Hoje no Dragon Ball Spark in Zero eu resolvi fazer um desafio A roleta vai escolher o meu time Com esse time da roleta eu vou jogar partidas ranqueadas online Rapaziada, já estou aqui com a primeira roleta Onde tem os personagens mais fracos Então eu já vou roletar E vamos ver qual vai ser o primeiro personagem que vai começar o meu time Mestre Kami Então agora é só eu vir aqui no jogo e pegar o Mestre Kami Vai funcionar mais ou menos assim o vídeo de hoje E agora eu vou rodar uns personagens que são poucos melhores, né? Que no caso é nível 4, 4 pontos de PD Vamos ver quem vai cair Aqui é um personagem razoável já, galera Caiu o Goten Boa, o Goten é bom Vamos colocar aqui então o Goten no meu time E agora, rapaziada, vamos roletar os personagens de 5 pontos de PD Espero que venha um personagem muito bom, rapaziada E caiu simplesmente o Buu Caiu o Buu Rapaziada, aqui tem diversos Majin Buu Tem esse e tem esse Eu acho que eu vou colocar esse Majin Buu aqui Que no caso é o Kid Buu E ainda faltou mais 2 pontos de PD Então eu vou roletar mais uma vez a roleta mais básica de todas E ela vai escolher mais um personagem Que no caso caiu o Sai By Man Desse jeito aqui, galera O meu time fica fechadinho Com 4 personagens Ou seja, a roleta escolheu o meu time Agora é só procurar uma ranqueada online Encontrei aqui a minha primeira partida ranqueada online, galera Primeira do dia E eu já vou jogar contra um Gohan Super Saiyajin 2 Então isso quer dizer que o time do cara não tá cheio Porque o Gohan é 7 pontos A não ser se ele colocou o Gohan E colocou um personagem mais fraquinhos, né Mas vamos ver, galera Vamos ver como esse cara aqui Nossa, esse cara já joga Puxando firme, hein, galera Beleza Ai, tomei um counter aqui Tá, demorou Não tem B.O. não Opa Beleza Opa Beleza, peguei ele no counter Já vou usar aqui a imagem remanescente E... Vambora Eita E esse... Aê, já ia falar E essa é a minha imagem remanescente aqui que não funciona, mano Vamos Beleza Aê, errou Caraca, galera Esse de imagem remanescente é muito roubado, velho Vamos Ah, ele pegou eu no counter Tá, logo, logo Eu não vou deixar você carregar, não, filho Opa Ele pegou minhas costas Beleza Peguei ele no counter E... Oxi Ele pegou o counter do counter, galera Opa Beleza Consegui defender Tá, galera Nossa, meu mestre Kami tá quase indo, mano Eu vou tentar lançar ele pra longe, galera Ou Pelo menos uma bicuda aqui nele Boa Peguei no counter Oxi Cara, eu queria saber essa counter do counter, mano Beleza Consegui Desviar aqui Opa Tá, vamos Vim pro lado Tá, eu não vou usar mais esses combos assim, não, galera Vou usar esses daqui, ó Ih Vambora Beleza Vamos Mano Mano, se eu levar o Gohan dele com o mestre Kami, galera Levei o Gohan dele com o mestre Kami, mano Loucura Quem vai vir agora? Tá Tem que Ver aqui quem veio Ai Nossa Imagem remanescente Me salvou, galera Me salvou a imagem remanescente, galera Vai tomar uma fuba na cara, mano Caraca Imagem remanescente me salvou, rapaziada Beleza Começamos bem demais, mano Começamos bem demais Vamos lá Eu vou tentar derrubar ele E E uso Ai Fui derrotado com o mestre Kami aqui Tá, não tem problema não, galera Tá Já achei ali Ah, ele já vai se transformar Ah, pilantra Demorou, galera Vamos lá Tem que achar ele ali Achei ele Já vamos vir pra trás dele Opa Beleza Não vai pegar minhas costas, não, malandro Tá achando que você vai pegar minhas costas? Beleza Eu que vou pegar a sua, mano Opa Vai Vamos Opa Tá, galera Não tem problema não Vou me transformar também, véi Se ele se transformou Eu vou me transformar também E ele vai entrar no Sparking, tá Tem que tomar muito cuidado agora com esse Sparking Ele já entrou no Sparking Beleza Eu não posso tomar golpe, galera É Consegui pegar no counter Ih Será que ele vai tomar? Ai, galera Mas aqui Nossa Consegui pegar ali mais um counter, mano Que sorte, galera Beleza Nossa Eu quase não tô batendo com o Goten, mano Opa Ele vai entrar de novo no Sparking? Opa Nossa Ele entrou duas vezes no Sparking, galera Vai Sai Sai das minhas costas Vamos Mano Que sorte minha, galera Porque ele não quis usar o Ultimate dele Ele usou agora Eu tô defendendo Ai Tomei mesmo assim, tá Agora igualou Ele levou dois personagens meu E tá com a vida Bem curta Que dá pra fazer um estrago E o meu próximo personagem Não lembro quem é, galera Espero que seja um Ah, é o Kid Buu Tá, é um personagem maravilhoso Pelo menos, galera Tá, não posso deixar ele entrar no Sparking Aí, ele já entrou no Spark, galera Beleza Opa Calma Beleza Peguei no Counter Vamos Ah, ele me pegou no Counter agora Tá Desvia, 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 desvia Tá Vamos Vai Beleza, galera Boa Consegui derrotar ele Caraca Qual vai ser o terceiro personagem dele? Tá O terceiro personagem é o Gohan Cara Ele tá com o time, galera Ele tá com o time completo, mano Não, eu acho que esse vai ser o último personagem, mano Eu acho que esse vai ser o último personagem, galera Nossa, mas o problema É que o Buu já apoiou muito, véi Vamos Beleza Ai, não Era pra usar o Super Kamehameha, véi Vai Ai, não tomou Beleza Vamos Nossa, galera Vamos Cara, o Buu é muito bom, galera Vamos O que ele vai fazer? Super Saiyajin? Demorou Super Saiyajin 2 direto Vai Opa Beleza Nossa, tomei esse Counter que eu não poderia tomar Beleza Vamos Ai, tomei esse Counter Desvia Desvia Nossa, perdi o Buu, galera Perdi o Buu, complicou que eu perdi o meu melhor personagem Agora vai entrar o Saiyajin 2 Pelo menos eu tenho imagem remanescente Vai entrar no Spark não, malandro Vou usar com reforço porque eu tô com muito Ki, galera Nossa, mesmo assim não deu Opa Imagem remanescente salvou Tem que tomar cuidado Senão ele vai ficar querendo entrar no Spark toda hora, galera Ai Beleza Vamos Vai Opa Nossa, quase Mano Ai Ai, tomei Tá, galera Agora vai delicar, mano Espero que esse seja o último personagem dele Tem que ser o último personagem dele, galera Boa Conseguimos vencer a primeira Caraca, moleque Era o último personagem dele E é isso, mano Vamos pra cima, Saiyajin Vamos pra cima E a roleta me escolheu um time bom, mano Na real não foi um time bom Foi que eu joguei muito certinho Tô quase subindo de rank, mano Vambora E lembrando, rapaziada Se você gosta desse tipo de vídeo Deixa o like Que ajuda muito o crescimento do canal Deixa o hypão no vídeo Vamos tentar hypar esse vídeo E se não for inscrito Inscreve-se e ativa o sininho Que eu posto vídeos todos os dias E lembrando Segue lá no Instagram Eu vivo postando enquetes e caixinhas de perguntas Pra vocês mandarem ideias de vídeo Então a sua ideia de vídeo Pode acabar se tornando um vídeo Então segue lá Que é bem importante Sem mais enrolações Vamos roletar aqui a roleta, né Pra decidir o meu personagem Assim, o inicial Caiu o Kuririn Boa Caiu o Kuririn Já vamos colocar aqui o Kuririn Na minha equipe Ele é um personagem interessante Pronto E agora vamos roletar aqui A tier Que é acima do Kuririn, né Que é uma tier 4 E qual vai vir aqui, galera Vem simplesmente O Tranks Olha, veio o Goten E agora vem o Tranks Galera, aqui tem Tranks do futuro E esse Tranks normal Que no caso é o Ki de Tranks E agora é roletar a nossa tier mais alta, né Que no caso é essa roleta aqui Que é os personagens de 5 ou 6 E veio nada mais, nada menos do que Kiable, mano Caiu o Kiable Boa Nunca joguei com ele Vamos colocar ele aqui E ainda sobra 3 pontinhos, galera Ou seja, vamos roletar essa daqui mais uma vez E que dessa vez vem um personagem melhor Mestre Kami Mais uma vez com Mestre Kami Vambora E a minha equipe ficou desse jeito aqui, galera Não tá uma equipe tão forte, né Mas também não tá tão fraca Poderia ser pior Vambora então, rapaziada, hein Encontrei aqui um oponente Logo o Vegeta Mano, essa entrada do Kuririn É muito engraçada, né Porque ele é meio medroso, né Então é meio que o Kuririn com medo Cara, eu gosto muito do Kuririn, mano O Kuririn é um dos personagens que eu mais gosto E é isso O cara tá de Vegeta aqui Então o time dele Eu não sei se vai estar um time completo, né Porque já o primeiro Ser um 5, mano Vamos lá Ele já tentou carregar aqui, galera Ih, boa Consegui pegar ele Vamos dar uma bica Aê, dá a rasteira aqui Opa Nossa, ele conseguiu levantar a rasteira, galera Pô, e o Kuririn é bom, galera Porque ele tem... Oh, no... Ele não é bom pra porrada, né Mas ele tem o Taio Ken, galera Opa E a imagem remanescente Então isso daqui pode ajudar muito no futuro Tá Beleza Eu sabia que você... Oh, não usou Caraca Por que você não... Opa Beleza Já deixei ele aqui sem enxergar nada, galera Vamos Beleza Opa Era pra eu ter usado a imagem remanescente, galera Não queria ter usado isso daqui, não, mano Sendo bem sincero Vamos Opa Tá Tô batendo aqui bastante no Vegeta, galera Ai Beleza Ai Defende, 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 defende Beleza E dá Imagem remanescente Boa E Vai, Kamehameha Tomou Nossa Os caras vão sair correndo da arena Mas eu acho que era pra ele tomar, galera Eu acho que era pra ele tomar Nossa Agora ficou vazia Que isso, por ele Na sua frente Nossa Consegui cancelar o Galick Gun dele Vamos Beleza Consegui derrotar aqui o primeiro personagem dele Black Tá Tá, galera Eu já sei que o time dele não vai estar cheio, mano Porque se tem o Black aqui Nossa Opa Ih Toma essa biquinha Tá Nossa Defende Ah Não consegui defender Nossa Eu vou tomar muito dano, galera Beleza Eu vou ter só uma vida aqui Pausar a imagem remanescente E rushar na imagem remanescente, mano O que é isso, imagem remanescente? Beleza A minha meta é tirar o máximo de vida que eu conseguir desse Black aqui, galera Nossa Peguei um agarrão, mano Vamos Ai Beleza A imagem remanescente me salvou, galera Vamos Vai Tayoken Nossa, galera Aqui os cria-brinca, tá, galera Opa Nossa Se eu conseguir derrotar o Black com o Kuririn, galera Nossa, galera Eu vou ficar muito feliz, mano Vamos Ai, mas não vai dar, não Uh, quase Pelo menos o Kuririn fez o trabalho dele, galera Quase levou o Goku Black O meu próximo é o Tranks Opa Ele não tá me vendo Ah, agora ele me viu Ai, que pilantra Ficou só esperando pra fazer isso, né Beleza Ficou só esperando pra fazer isso, né Seu pilantra Vamos Opa Beleza Ai Vamos Vou tentar jogar isso daqui nele Opa Ai Tá, levei o Black Será que eu já consigo virar o Super Saiyajin, galera Pô, e eu tenho o golpe da imagem remanescente, né Imagem remanescente Ih Eu não posso virar a Saiyajin agora Ah Que isso, Goku com o bastão Que da hora, galera Caraca, mano Que da hora, galera Tomou essa pisadinha Vamos Toma Nossa, galera Tô amassando o cara, mano Beleza Tá achando que vai me segurar aí, ô Seu pilantra Beleza Olha a imagem remanescente funcionando Beleza Agora a vida Super Saiyajin 1 Nossa Eu já tava amassando na forma Ô O Tranks ele é muito bom, galera Porque ele é rapidinho, mano E ele tem uns golpes muito interessantes, né Tipo a imagem remanescente, né É um golpe interessante demais Mas aqui quando ele se Opa Ele usou o teletransporte, galera Sai das minhas costas, seu pilantra Beleza Vamo Ai Beleza Esse ataque do Vegeta aqui é bem roubado, galera Vamo Opa Ah, ele me pegou nesse agarrão Opa Nossa, esse do Opa Esse daí do Do teleporte do Goku, mano É muito chato, galera Tá, mas já venci Caraca Já venci com dois personagens, mano Ele tinha só três E eu consegui vencer, mano Tranquilo, galera Tranquilo que agora, né Vai ser agora, né Vamo subir de rank Subir de rank ou não Subir, né, galera Subir Vambora Pra cima, pra cima Apareceu seu like Subir de rank, né E vamo lá, rapaziada Sem enrolar Vamo roletar aqui mais uma vez E veio agora Goku Kid Goku criança Vai lutar pela primeira vez Goku criança Custa três pontos Já coloquei ele Agora vamo roletar os personagens De quatro pontos E veio qualquer um Menos o Grand Saiyaman, galera Eu acho o Grand Saiyaman muito ruim Eu falei isso Eu acabei de zicar, né O Ubi Eu nunca joguei com o Ubi, galera Vambora Vamos colocar aqui então Nosso querido Ubi, né Tem dois Ubi O do GT Os dois é do GT, né, galera Mas vamo colocar então O Ubi mais barato E agora é roletar Essa roleta aqui Que é o dos mais caros E que venha o Goku Por favor, mano O Goku do Super Ou qualquer um Quem veio O Vegeta do Z Ai, o Vegeta do Z Ah, dá pra dar ali, galera Dá pra dar ali Vamos colocar aqui então O Vegeta da Saga Z Ele custa cinco Três pontos Como sobrou mais três pontos Galera, vamos roletar aqui Mais uma vez essa roleta E agora vem o Gordo, mano Nossa Senhora, mano Nunca joguei de Gordo Ah, mas eu já vi muitas pessoas Jogando de Gordo, né Então vamos colocar o Gordo aqui Nossa, ele é só dois pontos, galera Ainda sobrou um ponto Mas a minha equipe ficou desse jeito aqui Praticamente uma equipe cheia também Vambora então, rapaziada O cara tá com o número 17 Eu já joguei com ele Ele é um personagem muito bom Mas eu confio no bastão do Goku criança, mano Olha esse bastão mágico Coisa maravilhosa, velho Então vambora, galera Vambora Já vou tentar surpreender ele aqui, ó Nossa, e ele me surpreendeu mais ainda Conseguindo desviar, galera Eu não vou mentir, não A partida tá um pouco lagada Ih, opa Vamos Nossa, por que eu parei pra carregar? Eu não queria parar pra carregar aqui do lado dele, galera Por que eu falei? A partida tá um pouco lagada Tá, eu já usei uma imagem remanescente aqui nele Mano, essa imagem remanescente, galera Faz um... Oxi Tá muito lagada a partida, galera Mas esse imagem remanescente faz muita diferença Beleza Opa Vamos Beleza Tá aí no chão Vai que eu quero te dar essa bica Vai Beleza Consegui escapar dele Opa Ih Toma essa biquinha no chão, mano Ele tava no chão e já tomou a biquinha, galera E já vai levantar Oh, ele usou esse escudo aqui muito bem, galera Beleza Consegui defender Vamos Eu quero derrubar ele, galera Pra usar o Kamehameha, mano Uh Tomou Tomou em cheio Nossa, ele usou bem na hora o escudo dele, galera Caraca, ele foi muito pilantra, mano Não, na real ele foi muito ligeiro, né Imagem remanescente E ruxa Vamos Beleza Cadê a imagem remanescente? Funciona aí a imagem remanescente Derrotei ele Perfeito Tá, cadê o outro? Eu tenho que achar ele, galera Pô, enquanto eu não acho Achei Eu posso entrar nesse parque, né Uh A imagem remanescente funcionou, galera Calma Beleza Ai Esse lag aqui me atrapalhando um pouquinho Vai, Goku Ah, é O Goku não ruxa Desce, desce Nossa, amigo Agora Agora você se lascou um pouquinho, hein Agora você se lascou um pouquinho, hein Agora você se lascou um pouquinho Usando esse Gale Kigan Porque deu tempo Deu pegar as suas costas Te bater um pouco E usar o ultimate Do Goku criança, mano Eu vou arrancar muita vida desse Vegeta Eu acho que não vai dar pra derrotar esse Vegeta Ou até Até der, né, galera Mas Vai ficar um pouco mais delicado Tá, eu acho que aqui já tá bom Vamos Tô com a imagem remanescente, galera Vai Ai Beleza Opa A imagem remanescente funcionando bem, galera Vamos Carrega um pouquinho Tá Ih Ai Nossa, galera Ai Tomei esse, galera Acho que ele vai derrotar eu, hein Acho que vai Acho não Certeza Derrotou Beleza Um a um Pelo menos vai vir um personagem com a vida cheia, mano Eu só não lembro quem vai vir agora Acho que é o Ubi Ah Viu o Ubi Tá, galera Não vou deixar ele carregar Senão ele vai entrar no Spark Opa Beleza Ai Boa Tá Toma Beleza Ai Nossa, galera Aqui Nossa, aqui Ele vai acertar, eu acho, hein Nossa Ele acertou, hein, galera Nossa Quando eu tava terminando de levantar Ele acertou Arrancou muito a vida do Ubi, ele Mas beleza Tá Tá na hora de eu derrotar esse Vegeta aí já, né Tá Derrotei o Vegeta E agora quem veio próximo Goku Tá Tem que achar o Ki do Goku, galera Tá Eu ainda não achei o Ki do Goku Cadê o Ki do Goku? Achei Ai, galera Eu não queria Que acontecesse isso, né Mas beleza Tá Opa Tá Ih, vamos pegar Vamos pegar Vamos pegar Vamos pegar Ultimate do Ubi Eita, preula Ele se explode Espero que eu não fique sem vida Que isso? Como o Goku defendeu isso, galera? Nossa Que isso, galera Como o Goku defendeu isso, véi Vambora Nossa Nossa, ele tá carregando esse Kamehameha aí, galera Vai, agora não tem como escapar Agora não tem como Vamos igualar essa vida aí Vamos igualar essa vida aí Vamos Ai Mas agora eu tô sem energia Não adianta nem eu ficar clicando muito, galera Nossa Ainda consegui Ainda consegui ainda Ó, só como eu mandei o Goku pra longe Nossa, galera O Goku tava sem estamina, véi Eu não sabia que ele tava sem estamina Se não Ó, vai se transformar Blue Ai, que coisa maravilhosa Então vamos Vê o Blue Nossa, galera O Blue aqui é Ele aqui é terrível, tá? Tá, deixou entrar no Spark e lascou Deixou entrar no Spark aqui Deixou entrar no Spark e lascou Vai perder o Goku Perdeu o Goku Perdeu o Goku, galera Mas eu acho que tem mais um, hein Não tem Caraca Eu ganhei as três rodadas Com o time que a roleta me escolheu, mano E eu acho que nas três Eu só usei dois personagens, cara Nossa, hoje eu joguei muito bem, mano Também tive sorte de não pegar times ruins, né, galera Não peguei time meta Mas peguei times bons Mas é isso, rapaziada O vídeo de hoje foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Primeira vez que eu fiz um vídeo assim Desse nível de diferença Então se gostaram Deixa muito like Comenta o que vocês acharam Pra engajar o vídeo, né? Porque quanto mais engajamento Mais visualização vai dar Quanto mais visualização Mais vídeos de Sparking Zero Então tamo junto Deixa o like Inscreva-se no canal Deixa o hype Segue no Instagram Que sua ideia pode virar vídeo E até o próximo vídeo É nóis